no leitor, observando se a presença foi computada. A do Bruno. Registrada a presença da Andréa, do pessoal, o Betão, o Bruno e a Leninha. Então, quatro membros da comissão presentes agora nessa reunião ordinária. E nós vamos, então, suspender a reunião ordinária para reabrir uma ambulância de plantão da reunião de convidados. Muito bem, conflitos, e ela, na reforma administrativa, ela está sendo, vamos dizer, entre aspas, não é extinta, mas ela vai ser instaurada somente quando houver um conflito. Porque a gente diz que o conflito, às vezes, não espera um decreto. Se eu tenho um conflito um dia, aí eu esperar sair um decreto para ir lá resolver, a gente pode ter perdas e pode ter, quer dizer, situações ainda mais graves com relação aos conflitos. Presidente, eu gostaria de encaminhar, então, um pedido de emenda para a retirada do texto de abuso de autoridade por parte da polícia local que não se dispõe a dialogar, que termine no meio de diálogo, assim, a gente obtém a informação e não difama a polícia. Para encaminhar também, senhor presidente? Eu concordo com o Bruno. O objetivo principal é restabelecer a mesa de diálogo. Isso. A subsequência ali da frase já é um... Tem relatos, tem denúncias, tem disse-me-diz, mas não pode-se dizer que são fatos. Então, o fato que nós queremos para restabelecer é a mesa de diálogo. Eu acho que, interrompendo aí para restabelecer a mesa de diálogo, eu acho que já atende o pleito de Vossa Excelência. Inclusive, o requerimento não é nem para restabelecer a mesa de diálogo, é para pedir esclarecimentos. Porque, se fosse para restabelecer a mesa de diálogo, eu ia querer estudar para ver a importância dessa mesa, se realmente ela é necessária, se a gente quer que ela seja reestabelecida. Mas pedir um esclarecimento ao Poder Executivo é prerrogativa do nosso poder. Então, retirando essa parte do texto, eu voto tranquilamente. É, eu até subscrevo, inclusive. É, aprovar com as alterações sugestões. Não, o que foi votado, não precisa inventar. Não, a gente refaça. Não, ainda não foi votado. O que foi votado, não chegou na votação? Não, não foi votado. Não, nós estamos dizendo que a gente acata as sugestões de retirar esse pedaço do texto, que não altera o objetivo. E nós vamos pedir a reformulação, está certo? Do requerimento. E a gente apresenta novamente. Então, retira ele. Isso. Se faz e volta. É, só a reformulação é isso. Se ficar pronto, volta agora. A gente pode votar a emenda, que é uma emenda supressiva, e depois vota o texto emendado. Só colocar a emenda em votação. Caso seja aprovada, aprovar a emenda. Ela redige a emenda? É isso? Qualquer. Aprova com a observação de alterar a redação? Requerimento, salve a emenda. Ah, tá. Em votação, requerimento, salve emendas. É isso? É isso. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. A emenda do deputado. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado a emenda. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que se subscreve, deputada Leninha, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea A do Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Meio Ambiente. Dois requerimentos aqui ainda para ser aprovado nessa comissão. Excelente senhora presidente da comissão, a deputada que se subscreve, a deputada Beatriz Serqueira, requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das atividades minerárias no município de Barão de Cocais e região, bem como as reiteradas violações de direitos humanos dos atingidos pela mineração nesse município. O salário de comissões, 18 de março, em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da comissão 665-2019, senhora presidente da comissão, a deputada que se subscreve, a deputada Beatriz Serqueira, requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos das violações de direitos humanos, nos municípios afetados pelas atividades minerárias e a atuação da Fundação Renova nesses municípios. Sala de comissão, 18 de março de 2019. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Eu indago ainda os demais deputados, se tem algum outro requerimento, alguma questão de ordem para essa reunião ordinária. Cumprida, então, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e o público, convoca os membros para a nossa próxima reunião ordinária, determina na lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada a todos. Obrigado. Eu gostei desse horário novo, que não brinca com a opção de educação. Obrigada.